E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que esteja hoje um assunto muito importante. Vejo muitas pessoas aí experientes no ramo da elétrica, no ramo da instalação fotovoltaica Ainda se passando num detalhe muito importante, que se a gente errar, o investimento pode ir para as cucuia As plaquinhas podem torrar tudo, pegar fogo, e o povo pensa que é brincadeira Só porque é um besteirinho, uma pecinha sem graça, um disjuntor e um porta-fuzido Vamos falar sobre o dimensionamento desses componentes de proteção que vem lá das placas E nós vamos ter quadro técnico, vamos ter experiência de bancada Mas peraí, deixa eu falar com o pessoal Se inscreva no canal, ative o sininho para receber É com força E tem gente que fica escrevendo O vídeo começa aos 53 segundos Mas homem, a gente pega Conversa uma hora no grupo do WhatsApp com os engenheiros Com os colegas de oficina, com os instaladores Fica debatendo fórmula, amperagem, corrente e tudo Para trazer uma aulinha E o Enfiteto fica contando o segundo Porque uma aulinha de 10 minutos demora A aula é boa Só vai aprender ali uma vez Quando quiser tirar dúvida, bota play de novo Vamos lá Agora sim Agora eu queria dar um abraço especial Hoje Hoje tem abraço internacional Rapaz, o canal está indo longe Tem novidade, depois eu vou contar para vocês Vai ter parceria de outro país De mandar as coisas para a gente Para a gente testar e passar aqui para vocês Depois eu conto Hoje vai parceria Parceria não Me empolguei Agora um abraço internacional para o nosso amigo Alejandro Sarasua Eu acho que é assim Ainda vou falar também Estrangeiro Um grande abraço para você amigo Alejandro Sarasua E Um abraço também para nossos amigos aqui Joaquim Vita Para nosso Zenilson Câmara E para o nosso Beneto Pronto pessoal Agora vamos entrar aí No nosso assunto muito importante Sobre o dimensionamento Dos fusíveis E dos disjuntores Da nossa descida Do nosso sistema fotovoltaico Porque sim Mal dimensionados Eles podem causar incêndio Quando eles estão sobrecarregados Que os dispositivos de proteção Os fusíveis rápidos E o disjuntor De descida Não atuam Olha As células lá Entram em chamas Pega fogo E outra Não está demorando a acontecer não Tem muitos casos Que já está chegando aí nos grupos da gente Muita gente instalando o seu sistema Naquela agonia Esquece das besteirinhas Do detalhe técnico E aí se passa E às vezes Mesmo quando instala Instala com o cálculo errado E aí Queima Ontem mesmo Eu estava conversando Com um inscrito do canal Um cara Que tem conhecimento Ali técnico Tudo Mas se passando No dimensionamento Eu digo Vou fazer uma aula E vou mostrar Como é que o cálculo É feito Para vocês Não errarem Beleza Tem ainda com pressa Vamos tomar Uma tubaína Já tomaram Uma cajuninha São Geraldo Para acalmar Vamos agora aprender Com calma Pessoal Sem contar o segundo Um dos meninos Um abração Bora para o quadro Depois vamos para a bancada Que eu vou mostrar Uma experiência prática Vocês veem Como é que funciona Vamos lá pessoal Aprender Como dimensionar Esse O disjuntor E o fusível Que fica Entre as placas E o seu controlador De carga Tá Siso E é os dois É Eu vou gastar fusível E disjuntor Os dois O certo É os dois Ou se quiser Não usa nenhum Ligue direto Na hora que tocar fogo Fique chorando Sente na calçada E chore Porque A gente está tratando De um negócio sério Vai ficar em cima De sua residência Seu lar Doce lar Suas plaquinhas Que você comprou Com tanto sacrifício Botou lá Bonitinha Dá vontade De todo dia Subir Passar uma flanela Deixar elas espelhadas De tão lindo Que a gente Para querer Essas placas Então Vamos cuidar Das bichinhas Vamos botar O fusível Disjuntor Agora também Vamos aprender Como é que coloca Da forma correta Porque colocar De qualquer jeito Não vai adiantar Veja Nós temos aqui O nosso controlador De 40 amperes Isso é uma conversa Com um Com um escrito 40 amperes O disjuntor Ele é 40 amperes De saída É E ele suporta 40 amperes De entrada Beleza Nosso amigo Amperagem Amperagem dele A última cor Que a gente Vai olhar Isso é agora É a amperagem Do controlador Mas a primeira coisa Mais importante Pessoal É a associação Das placas Como é que vai estar Associado Em nossas placas Ou as nossas placas Quer ver por que Vamos lá Se eu tiver Três plaquinhas De 335 watts Em série Em série É como Tarsísio Lembra não Se cada uma Tiver 40 volts 40 volts 40 volts Eu somo a voltage 40 mais 40 Mais 40 120 volts E amperagem Tarsísio Se eu sei Que cada Plaquinha dessa Tem uma Amperagem De 8.7 amperes Estão em série A amperagem Vai continuar A mesma Vai sair A voltagem Somada 40 mais 40 Mais 40 120 volts Por 8,7 amperes Tarsísio Porque tem Duas amperagens Diferentes Porque cada Placa Pessoal Tem uma Amperagem Que é de trabalho Normal Amperagem Dele em funcionamento E tem amperagem De curto circuito Que ela é maior Quando você pega o fio Positivo e negativo E faz a doideira De encostar um no outro Você dá um curto circuito E nesse momento Do curto circuito A amperagem Que percorre o circuito Ela é maior Do que a normal De trabalho normal Aí ela Nesse caso aqui Da gente Esse exemplo Essa plaquinha Quando dá o curto circuito Ela é de 9 amperes Então nós vamos trabalhar Com essa amperagem Aqui do curto circuito Que quem informa É o fabricante Beleza Agora vamos ver No outro caso Antes de falar Como é que vai ser Se eu associar Está em paralelo Em paralelo O que é que a gente O que é que acontece A voltagem é 40 Quando eu boto em paralelo A voltagem vai permanecer A mesma Tem 40 voltas Dela 40 voltas Dela 40 voltas Dela vai somar Não, está em paralelo A voltagem vai permanecer A mesma Os 40 E o que é que vai somar A amperagem Aí a amperagem Desse String Aqui Dessa associação Vai sair 40 voltas E Vamos trabalhar De curto circuito Viu, pessoal Que é 9 3 vezes 9 27 Eita que eu não escrevi Não Mas eu escrevo agora 27 Vixe, valei Meu Jesus Pronto 27 voltas Não, menina Ampere Ampere Pronto 40 voltas Vezes 27 Ampere Está vendo Como é que já mudou Que a gente Precisa saber Primeiro Como é que a gente Vai associar Nossas plaquinhas Para saber Qual é a amperagem Do nosso disjuntor E do nosso fusível A diferença Logo, pessoal O fusível O fusível É atuação rápida Na hora que a gente Provou com o curto circuito Ele ali, ó Já abriu Já separou o circuito Acabou-se Parou de circular a corrente O disjuntor Ele é mais lento Do que o fusível As vezes ele demora Alguns segundos Ou até Um pouquinho mais Para poder atuar E aí O prejuízo Pode ser maior Mas Precisamos dos dois Então Nesse caso aqui Minha associação Não foi 40 volts 9 amperes De curto circuito Então, pessoal Apesar do controlador Suportar 40 Não é isso Que está em jogo Não Que está em jogo A corrente Que a gente Tem que interromper É essa aqui A que vem das placas Então, na placa Vai vir 120 volts Para o controlador E Apenas 8.7 A 9 amperes Que é a corrente de curto Aqui na entrada Depois O controlador É que vai fazer Aquele trabalho E vai converter Toda essa voltage Aqui 120 volts Em corrente E aí vai Jogar Essa corrente Grande Lá para As baterias Mas até aqui Na entrada Vai estar entrando 120 volts E apenas 8.7 amperes Então, nesse caso Qual é o disjuntor Qual é o fusível Que a gente vai usar Vamos procurar Um disjuntor comercial Mais próximo Pessoal Aqui dá para botar O de 10 amperes Tranquilamente E o fusível Bote o fusível Também de 10 Que aí eu vou lhe mostrar Você não Mas está muito próximo Na hora que eu estiver usando O novo amperes Vai abrir Vai não Ele vai proteger do curto Mas na hora do funcionamento Ele tem uma margem E nós vamos Já já na bancada Vou lhe mostrar Que vai funcionar Beleza e protegido Se fosse nesse caso Aqui, Tarcísio Nesse caso aqui Não manteve a voltagem 40 volts Amperagem Não somou No 3x9 27 27 amperes Então, antes de jogar Esses 27 amperes Para o controlador Ali Que suporta 40 E nós vamos colocar Um disjuntor Também Aí no valor comercial Próximo Tem de 30 Boto de 30 Que aí vai estar Protegido E o fusível rápido É assim que a gente Dimensiona, pessoal Não é pelo seu controlador Não O seu controlador Vai limitar um bocado de coisa A quantidade de placas Que você vai botar De associação Mas nesse momento Da proteção A gente tem que saber Efetivamente Qual é a corrente Resultante da associação Que vai para o controlador Entendeu? Agora vamos ver aí Uma experiência prática Para me mostrar O bichinho atuando ali Para você entender Beleza? Eu ia falar um negócio Mas eu esqueci Vamos lá Tchau Experiência rapidinha Viu, pessoal? Para ninguém reclamar Do tempo Vamos lá Disjuntorzinho De 6 amperes E uma lâmpada Aqui de carro Que vai drenar Uns 9 amperes E quando eu colocar Não era para desligar logo Está aciso Porque vai drenar 9 amperes E é 6 Tem uma tolerância, pessoal Não é assim, não Não fique com medo, não Vou mostrar aqui Está encandecendo 9.22 Disjuntor de 6 Tudo tem uma margem Eles tem uma margem Por isso que se Eu disser lá Pessoal Aqui 10 amperes Coloca o disjuntor de 10 Porque sua string está mandando Os 9, pouco Não se preocupe não Que ele vai funcionar Beleza De 6 Funcionando aí Com 9 Passando Eles tem uma margem Agora No curto circuito Ele vai atuar super rápido Quer ver? Vamos lá Dá um curto aqui Ele vai abrir ligeirinho Não vai nem disparar Amperagem do alicate Desarmou Está vendo? Mas pode ficar tranquilo O disjuntor Lá No caso String da 109 amperes Bota um de 10 Se chegar ali Se as placas Produzir o máximo Para 10 amperes Vai desligar Vai não Você viu que ele tem uma margem Aí Chegar mais de 30% Então Mas vai estar protegido Vai No caso de curto Ele vai Desarmar Beleza Entendeu? Foi rapidinho Aqui o quadro de teste Viu pessoal? E aí E aí Muita loupe No sapão Viu pessoal? Pado do ano Vou esperar ai ai eu paweah eu paweah arikam agora vem chuta ó afim agora vem pra gostar pra que a gouta pra que a muleca o o o o o o o o